Bem-vindo à apresentação sobre subtração de números decimais. Vamos resolver alguns exercícios. O primeiro exercício é 5,73 menos 0,0821. Isto é igual ao que desconhecemos. A primeira coisa a fazer quando temos números decimais e que acabei de fazer automaticamente é alinhar a parte decimal. Queremos que esta vírgula fique por cima desta vírgula. Acabei por fazer isto ao escrever o exercício. Deve ter sido o meu subconsciente a trabalhar, mas vou escrever isto melhor. 5,73 e agora vou pôr a vírgula aqui. Vírgula 0,821. E algumas pessoas dizem que é sempre bom pôr um zero antes da vírgula. Uma amiga minha é médica e ela diz que é essencial, se não corre o risco de dar a indicação errada aos pacientes. Alinhamos a parte decimal e estamos preparados para subtrair. Uma das coisas que devemos ter em atenção quando subtraímos números decimais é que vamos ter de subtrair estas 21 décimas de milésima, ou este 2 e este 1, de algo. Não podemos subtraí-los deste espaço em branco. Temos de acrescentar aqui dois zeros. E como já sabem, com números decimais, quando acrescentamos zeros no fim, isso não altera o valor do número. Agora podemos abordar este exercício como se fosse um exercício de subtração de nível 4. A primeira coisa que fazemos em qualquer exercício de subtração é ver se algum dos algarismos em cima é menor do que os algarismos em baixo. Neste caso, há muitos nesta situação. Este 0 é menor do que este 1, este 0 é menor do que este 2, este 3 é menor do que este 8. Vamos ter de pedir emprestado. Algumas pessoas preferem pedir emprestado e subtrair logo a seguir. Vão alternando entre os dois. Eu prefiro começar por pedir tudo emprestado. Comece pelo algarismo da direita. Ok. 0 é menor do que 1, por isso este 0 transforma-se num 10. Mas para transformar num 10, tenho de pedir o 1 emprestado a algum lado. Olho para a esquerda deste 0 e pergunto, posso pedir o 1 emprestado deste 0? Não. É assim que eu faço. Há pessoas que pedem o 1 emprestado ao 0, mas eu não. Em vez de pedir o 1 emprestado ao 0, vou pedir o 1 a este 30. Este 30. Estão a ver aqui? Este 3 e este 0. Vou pedir o 1 emprestado. E este 30 passa a 29. Pedimos o 1 emprestado a este 30 para ficarmos com um 10 aqui e agora vamos confirmar se todos os nossos números que estão em cima são maiores do que os números que estão embaixo. Bem, 10 é maior do que 1. 9 é maior do que 2. 2 não é maior do que 8. Temos de pedir emprestado novamente. Se vamos pedir emprestado, o 2 passa a ser um 12 e o 7, pedimos um emprestado, passa a 6. Vamos confirmar novamente. 10 é maior do que 1. 9 é maior do que 2. 12 é maior do que 8. 6 é maior do que 0. E 5 é maior do que 0. Já pedimos tudo emprestado e estamos preparados para subtrair. E esta é a parte mais fácil. 10 menos 1 é igual a 9. 9 menos 2 é igual a 7. 12 menos 8 é igual a 4. 6 menos 0 é igual a 6. 5 menos 0 é igual a 5. E agora escrevemos a vírgula. E aqui está a nossa resposta. 5,73 menos 0,0821 é igual a 5,6479. E está feito. Se calhar confundidos, mas vamos resolver mais alguns exercícios. aqui está mais um. 8 vírgula é melhor deixar espaço em cima para pedir emprestado. 8 vírgula 25 menos 0,0105. Qual é o primeiro passo que temos de fazer? Exato. Alinhar a parte decimal. Vamos fazer isso. 8 vírgula 25 e 0,0105. Reparem que coloquei a vírgula mesmo por baixo desta vírgula. Agora acrescento os zeros porque temos de subtrair este zero e este 5 de algo. E agora pedimos emprestado. Mais uma vez, o que temos de fazer é verificar se os algarismos de cima são maiores do que os de baixo. Bem, este zero é menor do que este 5. Por isso vou ter de pedir emprestado. Vou pedir emprestado. Não posso pedir emprestado a este zero. Vou ter de pedir emprestado a este 50. Este 50. Se peço um emprestado a este 50, fico com 49. E este zero transforma-se num 10, certo? Pedi um emprestado ao 50 para ficar com um 10. Já está tudo. 10 é maior do que 5. 9 é maior do que 0. 4 é maior do que 1. 2 é maior do que 0. 8 é maior do que 0. Ok. Acho que já podemos subtrair. 10 menos 5 é igual a 5. 9 menos 0 é igual a 9. 4 menos 1 é igual a 3. 2 menos 0 é igual a 2. 8 menos 0 é igual a 8. E ponho a virula aqui embaixo. Se perceberam bem a subtração de nível 4, nos exercícios decimais só tem de alinhar a parte decimal. Acrescentar os zeros e resolver um exercício normal de subtração. Em geral, na subtração, acho que o mais difícil é pedir emprestado. Penso que a forma como faço é um pouco diferente da forma que é ensinada na maioria das escolas. Em muitas escolas, alternam entre a subtração e pedir emprestado. Eu acho mais fácil pedir tudo emprestado logo no início. Por exemplo, neste exercício, quando tive de transformar este zero num 10, em vez de pedir emprestado a este zero, que não é nada intuitivo, porque na realidade não posso pedir nada emprestado a um zero, pedi emprestado a este 50 e transformei-o em 49. Vamos fazer mais um exercício. Por exemplo, 2,64 menos 0,0486. Mais uma vez, vamos alinhar a parte decimal. 2,64 e 0,0486. Alinhamos a parte decimal. Agora acrescentamos os zeros aqui em cima. Temos aqui um zero, temos de pedir emprestado. Passa a 10, não podemos pedir emprestado ao zero, temos de pedir emprestado a este 40. Este 40 passa a 39. Estou a ficar sem espaço. 10 é maior do que 6, 9 é maior do que 8, 3 não é maior do que 4. Com este 3, temos de pedir emprestado novamente. O 3 passa a 13. Peço desculpa, mas estou a ficar sem espaço. E este 6 passa a 5. Isto está uma confusão, não devia ser tão trabalhão. 10 é maior do que 6, 9 é maior do que 8. Este 13 devia estar por cima do 4. Este 13 é maior do que 4 e 5 é maior do que zero. Estamos prontos para subtrair. 10 menos 6 é igual a 4, 9 menos 8 é igual a 1, 13 menos 4 é igual a 9, 5 menos 0 é igual a 5, 2 menos 0 é igual a 2, pomos a vir lá aqui embaixo, 2,64 menos 0,0486 é igual a 2,5914. Espero não vos ter confundido demasiado. Acho que estão prontos para subtrair em números decimais. Divirtam-se! O 3 passa-no! O 3 passa-no! No mercado próximo-no! Obrigado.